Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda. E se você estiver de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é dia de conversar sobre uma coisa, um livro. É, meio polêmico. Hoje eu trouxe uma resenha de um livro, que assim, depois de muito tempo, de muito convencimento da parte de vocês, muita insistência, porque em todo comentário de todo vídeo tinha, Ana, cara, eu leio esse livro. Então assim, finalmente li, e cá estou com a resenha pra ele. Eu finalmente li A Rainha Vermelha, da Victoria Averyard. Então vamos lá, eu vou fazer um breve resumo, dizer meio que por cima o que eu achei, e depois a gente vai ter a parte com spoilers. Então essa é a forma como eu faço as resenhas aqui do canal. Então vamos lá. Primeiro de tudo, se você não me acompanha nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição, porque lá é onde eu surto assim, ao vivo, sabe, no tempo certo. Então, se você não me segue, me segue por lá, eu juro que eu sou muito legal. Então vamos lá. O livro conta a história da Mary Barrow, ou Mare Barrow, que é uma garota adolescente de 17 anos. E uma coisa que a gente já tem que entender sobre esse universo, a gente tem uma divisão entre pessoas humanas normais, que são os vermelhos, que sangram o vermelho, e os prateados, que são os seres que assim nascem com poderes, resumidamente falando. E nesse universo criado pela autora, a gente tem o quê? Os humanos sendo sempre a classe baixa, a classe reprimida da história, ao passo em que os prateados são reis, rainhas, diplomatas, viriripororó. Então, a gente tem a Mary Barrow, que é moradora das palafitas, que é uma comunidade, uma cidade ali que as pessoas moram em palafitas, olha só que original. E a Mary, ela é uma ladra, né, ela passa a mão nos bolsos, enquanto a irmã dela costura pra alta sociedade, e os irmãos, três ou dois irmãos, agora não me lembro exatamente quantos, foram enviados pra guerra. Então ela mora com o pai e com a mãe, e até tudo bem. Um belo dia aí, a Mary acaba conhecendo um rapaz, que basicamente ela tenta roubar ele, e ele fala, minha filha, quem você pensa que você é? E aí, esse cara ajuda ela a arrumar um trabalho no palácio. Questão é, depois que ela arruma esse trabalho dentro do palácio, ela tá ali pra servir a um torneio, que vai ter entre várias casas do reino ali, em que as filhas, as herdeiras dessas casas, vão disputar o lugar de rainha, pra se tornar rainha, pra casar com o príncipe herdeiro. Aí, beleza, a Mary tá lá servindo bebidas, tirando as coisas que as pessoas vão terminando de consumir e tal, e acontece que durante uma das lutas lá, uma das lutadoras lá atinge o lugar em que ela tá, e ela meio que cai. A questão é, quando ela cai, ela cai em cima de um escudo elétrico, que tinha entre a arena e os camarotes, em que as pessoas estavam assistindo tudo. Então, quando esse camarote meio que desalinhou ali, quase que desmoronou, ela caiu ali. Mas, ao invés de morrer, ela começou a absorver energia. Só que não é uma coisa que surgiu, assim, igual a Homem-Aranha, com a picada da aranha, sabe? Não, ela já tinha esse poder, a gente percebe isso no começo do livro, em vários momentos ela, tipo, acende a luz do poste, faz a geladeira funcionar. Então, assim, são coisas que ela mal percebe que tá fazendo, ela realmente não percebe. E aí, quando ela cai, ela meio que se toca de que, peraí, eu tenho um poder que tá rolando. E aí, a história de você desenrola, o que que acontece? O rei fala, não, é, como você, porque ela é uma sangue vermelha, isso é fato, ela não é uma prateada, ela não é uma prateada que foi colocada em outra família, né, nada disso. Ela realmente é sangue vermelha, só que ela tem poder, coisa que não é normal nesse universo. E aí, o rei fala, não, vamos deixá-la aqui, vamos manter ela aqui, a gente fala que ela era feira de um general, pra gente não, né, acarretar uma rebelião por parte dos vermelhos, porque eles estão realmente, é, vivendo questão de abandono mesmo, é, os prateados não tô nem aí pros vermelhos. É, e assim, no geral, eu gostei muito do livro. Pra quem já quer saber, eu dei três estrelas, eu achei a... o ritmo da história muito bom, eu gostei muito dos personagens, é... o plot do final também gostei muito, 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 muito mesmo, eu não tava esperando. É, porque assim, até certa parte do livro, a gente tá adorando o personagem. Só que aí, começa a acontecer umas coisas que levam ele pra direção contrária, a gente fala, não, Eka, sai daqui. E aí, depois, no final, a gente cai da cadeira de novo. E aí, a gente cai da cadeira junto com outro personagem também. Então, assim, é, eu achei muito legal esse gancho atrás de gancho, que a autora vai derrubando você, igual um efeito dominó, sabe? Então, eu achei muito legal a escrita dela. Então, assim, se você tava em dúvida de ler O Não Ranha Vermelha, justamente por causa dessa hype que o pessoal fala, mas você é, deixando muito claro aqui, se você é iniciante no gênero fantasia, vai que é tua, você vai gostar do livro. Ele realmente te amarra, ele te conduz até um final muito bom e um gancho gigantesco pra sequência. Agora, eu como pessoa já calejada de fantasia, é... agora que eu explico mais ou menos a minha justificativa do porquê que eu dei três estrelas. por eu já conhecer muita fantasia, muita distopia, assim, dentro, obviamente, que não sou a maior conhecedora dos gêneros, nem nada disso, mas já li vários livros do gênero, então eu tenho um pouco de conhecimento em cima disso. É... Eu não gostei tanto assim do livro, quer dizer, eu gostei, mas não foi tudo isso, não foi cinco estrelas, não foi nada disso, foi três estrelas, porque eu já vi essa história antes. Resumidamente, eu lembro que enquanto eu começava o e-book, enquanto a autora tava construindo o universo, eu pensava, nossa, isso aqui é igual a isso aqui, isso aqui é igual a isso aqui, isso aqui é igual a isso aqui. Então, assim, dentro do livro, eu consegui identificar jogos vorazes, eu identifiquei a seleção, eu identifiquei divergente, eu identifiquei trono de vidro, eu identifiquei, assim, muita fantasia parecida, sabe? Então, toda aquela coisa... Ai, gente, sombra e ossos, é igual isso aqui. Então, assim, é... É aquela personagem que, tipo, ela começa de lá de baixo, como uma personagem reprimida, que tem que se virar pra viver, então aqui a gente consegue ver Catches, a gente consegue ver Feyre, a gente consegue ver a Laila Bardi, a gente consegue ver... Sei lá... A Alina, sabe? Então, a gente tem esse background aí de personagem que segue um padrãozinho, vamos dizer assim. É... Só que o que eu achei diferente da Mari, que eu preciso deixar isso esclarecido aqui, é que ela não é a personagem que descobre o poder e aí ela fica, nossa, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, não. E ela também não é a personagem que fala assim, nossa, mas eu nem quero esse poder. Sabe? Ela não é nenhum dos dois, ela é um meio termo, ela só aceita o poder dela. E isso é bom em vários sentidos, porque ela não fica naquele conflito interno, mas também é ruim, porque a gente não sabe como que ela se sente a respeito disso. A única descrição que a gente tem é que, tipo assim, ela se sente viva com o poder, é como se ela tivesse acordado de um sonho. Então, assim, é... Apesar de tudo, eu gostei muito da história. O plot eu achei... Assim, eu achei inesperado dentro do contexto da história, eu não tava esperando. Só que ao mesmo tempo, levando pra um contexto de conheço outras fantasias, é um plot reciclado. É um plot que eu já vi em outros livros e que pra mim foi, tipo, nossa, que massa, mas, tipo, já vi em outro lugar isso, sabe? Então, pra quem tá começando a ler fantasia agora, vai. Se você não leu tanta fantasia, tanta distopia na vida, vai pra Rainha Vermelha, porque a história é muito bem escrita. Eu gostei muito da escrita da autora, ela fez essa fantasia em primeira pessoa. Essa fantasia é meio distópica, né? Vamos lá. Então, eu achei muito legal isso. Eu não vou, particularmente, continuar com a série, porque essa leitura foi justamente pra tirar o peso na consciência que eu tava. Por quê? Primeiro, que muita gente me indica pra ler. E segundo, porque vai lançar uma adaptação. Então, eu já queria ter esse conhecimento prévio da história. Então, o que eu fiz? Terminei o livro, falei, Paulo Maddox, vem aqui. Porque ele já leu tudo. Me conta tudo o que acontece. Ele me contou, eu surtei, adorei, enfim. Pra quem tá começando, é muito bom. Mas, se o seu gênero favorita a fantasia, se você já leu muita fantasia na vida, talvez não seja a melhor opção pra você. Porque, como eu falei, você vai passando as páginas, você falando, nossa, vi isso aqui, aqui, vi isso aqui, ali. Ou, realmente, se você tem curiosidade, já leu várias fantasias, mas tem curiosidade de conhecer uma fantasia farofenta dessa daí, só vai porque não tem erro. Rainha Vermelha é um livro legalzinho, sim. É um livro bom. Não é excepcional, mas é muito bom, sim. É, e... Essa é a minha resenha sem spoilers. Vamos parar com a parte com spoilers, onde eu posso soltar o verbo. Não negativamente falando, tá, gente? É só a parte com spoilers, por favor. Então, se você vai ficar por aqui, se inscreve aqui embaixo, comenta aqui se você quer ou não ler A Rainha Vermelha, e dá um like no vídeo pra me ajudar. É... Então, pra você, vai ficar por aqui. Beijo e bora pra parte com spoiler. Gente, eu acho que, assim, desenvolvimento de história, ok. Personagem, ok. Mas, assim, o tom que eu levei nesse livro aqui foi porque, tipo assim, quando aparecia o tema Rainha Vermelha na minha TL do Twitter, sempre aparecia o bonitinho lá do... do Maiden. E aí eu pensava, não, ele vai ser um Cardan da vida, ele vai ser o macho incompreendido, essas coisas. Mas, assim, não. É... Então, eu acho que o que mais me surpreendeu nessa história foi isso. Foi essa virada que a autora dá na história. Porque, tipo assim, até certo ponto, eu tava shippando o Cal com a Mari, óbvio. Só que aí começou a agir daquela maneira, principalmente naquela parte em que ela fala, assim, que a Mari tá narrando, né? E ela fala, assim, que ele é sanguinário igual um rei, alguma coisa assim, porque o cara foi criado desde criança pra ser um guerreiro, pra estar na guerra. E não... Enfim, pra não fazer nada. Então, quando ela começa a perceber essas partes mais... mais dark do Cal, ela fica muito mais retraída. Ela fica, tipo, não, eu não gosto dele. Não. Uhum. E, tipo assim, o tempo todo ela tá com esse conflito interno, sabe? Tipo, não, eu gosto dele, mas ele... Tô meio preocupada, sabe? Então, eu achei muito interessante isso porque eu comecei gostando do Cal. Aí eu falei, nossa, sai daqui, macho escroto. Só que aí depois, depois de todo o plot, eu falei, mas pera, o Cal, ele era bonzinho o tempo todo. Dentro dos limites do possível, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, depois que eu terminei o livro, como eu falei, eu fui atrás do Paulo pra pegar spoiler, resumindo. Então, muitas coisas foram sanadas aqui, dúvidas minhas que eu tinha a respeito do Maven, principalmente. Então, assim, eu gostei muito da história, pra mim, é... Ela seguiu o molde? Gente, seguiu. Sabe? Nossa, o livro que eu mais vi nessa história aqui foi Sombra e Ossos. Gente, Sombra e Ossos é idêntico, entendeu? A menina descobre o poder. É a forma, gente. É a... É a fórmula, gente. Presta atenção. Vê se você não consegue identificar, inclusive, outras fantasias aqui. Vamos lá. A menina descobre algum poder ou ela é selecionada por alguma coisa ou ela ganha algum destaque por alguma razão. Aí ela é levada embora pra algum lugar. Dentro desse lugar, ela conhece um pouco mais das pessoas, das culturas, enfim, e também estuda. Aí depois a gente tem o desenvolvimento de um romance, só que a gente dá uma volta porque aparentemente não é só um romance, vai ser um triângulo amoroso. E aí no final a gente tem o plot que o bonzinho na verdade era do mal. Então, gente, isso dá pra ver, assim, vários livros aqui dentro. Então, dentro dessa fórmula. Só que eu acho que a autora ficou tão engessada nessa fórmula que ela não conseguiu inovar em nada, sabe? Assim, a ideia da fantasia de ter os vermelhos, os prateados, eu achei muito legal. Só que é um negócio reciclado, sabe? É um negócio que a gente já viu antes. Então, assim, é uma história muito legal, só que ela não é a original. Resumindo, eu achei ela muito, muito divertida de ler, muito gostosa, só que eu já vi antes em outro lugar. Então, eu, assim, eu aproveitei muito a leitura, tanto que inicialmente eu tinha dado quatro estrelas. Eu só diminui uma porque depois de um tempo de reflexão eu pude ver que, tipo, apesar de ter gostado muito da leitura, foi faria do mesmo saco, foi mais do mesmo. Então, assim, foi legal, foi uma experiência divertida. Eu, particularmente, tava achando que ia odiar o livro, tava achando que ia dar uma estrela, tava achando que, assim, não ia aproveitar nada da leitura. Mas foi uma leitura muito gostosa. Fazia muito tempo que eu não pegava uma fantasia em primeira pessoa, sabe? Porque, por exemplo, sei lá, as últimas fantasias que eu li, de Aquila Kingdom, terceira pessoa, Trono de Vidro, terceira pessoa, deixa eu olhar aqui pra ver quais as outras que eu já li são em terceira pessoa. Ai, é... Cassandra Clare, terceira pessoa. Então, fazia muito tempo que eu não pegava. Acho que a última que eu peguei foi a Cotar. Porque Casa de Terra e Sangue também é terceira pessoa. Então, assim, foi muito gostoso essa troca de linguagem, sabe? De terceira pra primeira pessoa. Foi muito legal voltar pra esse... pra esse tipo de escrita. Então... Apesar disso, eu gostei da história e eu tô muito curiosa pra pegar Destruidor de Mundos. Eu espero que a autora tenha se desviado um pouco do padrão, da fórmula, pra justamente causar impacto, sabe? Causar o tipo... Então, eu espero que venha aí um dia. Você que ficou até aqui, até essa parte com spoilers, que você provavelmente já leu, ou você é louco e quer pegar spoiler, mas se você já leu, me conta aqui embaixo o que você achou desse livro. Me conta as suas opiniões, o que você concorda comigo, o que você discorda, e... É isso, gente! Então é isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta o que você achou do livro e... E bora ler mais livro farofento! É sobre isso! Então é isso, gente! Meu beijo pra vocês! Fiquem com Deus! E até a próxima!